Olá, boa tarde pessoal. Hoje nossa aula de higiene dos alimentos é de um tema muito importante onde nós vamos trabalhar sobre o controle higiênico sanitário de alimentos. Nossa aula provavelmente terá duas partes, parte 1, parte 2, porque o nosso assunto é extenso. Vamos trabalhar com a legislação, vamos conhecer o que fala e a importância da CVS 5, que é a nossa legislação de base aqui para a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e uma aula com informações bastante pertinentes e importantes aí para o estudo de higiene dos alimentos. Vamos lá? Bom, gente, pensando um pouquinho sobre o controle higiênico sanitário de alimentos. Qual é a legislação de base para o Estado de São Paulo? É a portaria CVS nº 5, ela foi escrita aí em 9 de abril de 2013. O que que acontece? Existiam outras legislações antes desta portaria? Sim, tá? Existia aí a CVS nº 6, lá de 1999, e depois houve uma correção, né? E surgiu a CVS nº 18 de 2008. Com esta legislação agora, gente, que nós estaremos estudando, né? Que é a CVS nº 5, esta CVS revoga as outras duas que já existiam. Então, nós ficamos agora a partir, né? De 2013, com a CVS nº 5. Pode ser que hajam mudanças, como já aconteceu, né? Na CVS nº 5? Sim, pode ser, né? Por isso, precisamos ficar atentos a novas publicações da Vigilância Sanitária, né? Que podem acontecer ao longo dos anos. Regulamento técnico de boas práticas para estabelecimentos comerciais de alimentos para serviços de alimentação. Então, é sobre isso que a CVS nº 5 vai tratar. Ela vai falar sobre as boas práticas, o que são as boas práticas, né? Para os estabelecimentos comerciais de alimentos e também para os serviços de alimentação. Então, quando não é um estabelecimento comercial, é um serviço de alimentação. Qual é a legislação de base, né? O que que... Quais as boas práticas, o que que eu preciso seguir para que o meu restaurante, a minha UAM, funcione de acordo com a legislação. Eu digitei para vocês, é muito importante, gente, que para essa aula vocês tenham a CVS em mãos impressa, né? Ficaria muito legal. É uma legislação que nós temos que ter conosco sempre que nós precisamos andar com ela para consultar, para tirar alguma dúvida, né? Mas eu tentei aqui para vocês, nos slides, fazer um esboço, né? De como está, como é a legislação, certo? Como ela é dividida para vocês conseguirem aí ter uma visualização geral da CVS. Como eu disse para vocês, é uma legislação com muito conteúdo, tá? Então, seria muito interessante que vocês relessem depois com calma, né? De a gente, de assistir a aula, que vocês dessem uma revisada. Como ela é grande, vou fazer a aula em duas partes também, para essa aula não ficar uma aula cansativa para vocês. E para a gente poder discutir, né? Com bastante carinho aí, todas as partes da legislação. Então, aqui, eu fiz para vocês, na verdade, como está a CVS, né? Como ela se apresenta. Um esquema, gente, né? Como se fosse aí um índice para a gente visualizar a legislação. A legislação, ela é composta pelo capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, os 7, né? E os anexos, tá? Então, na verdade, são sete divisões da legislação. Vamos agora, aqui, dar uma olhada uma por uma? Capítulo 1, né? Vai falar sobre as disposições iniciais, qual o objetivo da legislação, quem que ela abrange, né? E vai trazer algumas definições muito importantes, né? Para a nossa área, que por sinal, você já conhece. Capítulo 2, é um capítulo que vai falar exclusivamente, gente, da higiene e saúde dos funcionários, tá? Dos colaboradores. Responsabilidade técnica e capacitação de pessoal. Então, a importância da saúde dos funcionários, a responsabilidade técnica, que será a nossa responsabilidade, e como capacitar os nossos colaboradores. O capítulo 3, ele vai falar sobre a qualidade sanitária na manipulação de alimentos. Quais os cuidados? Quais as práticas corretas que os nossos manipuladores de alimentos precisam ter? O capítulo 4, ele vai falar sobre instalações e ambiente. Como tem que ser as instalações da cozinha. Como se dá o ambiente desta cozinha. O capítulo 5, um suporte operacional. Então, vai entrar toda essa questão de água, esgoto. Quais materiais que são recicláveis, gás, pragas, né? Controle de pragas, roedores. Então, esse suporte operacional. O capítulo 6, qualidade sanitária das edificações e das instalações. Como tem que se apresentar essas instalações e essas edificações. E o capítulo 7, toda a questão aí de documentação e registro das informações. A CVS, ela termina com um anexo muito interessante. Vocês vão olhar comigo depois na próxima aula, né? E esse anexo, ele é, na verdade, gente, um roteiro, tá? De inspeção das boas práticas em estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação. Então, é uma proposta, esse anexo de checklist, tá? O que nós devemos fazer, o que olhar, né? Ir para a inspeção técnica, ir para essa visita técnica, com o que olhar, né? Observar o que lá dentro. Então, ela dá pra gente esse roteiro aí, pra nós seguirmos dentro de uma inspeção de boas práticas. Detalhe, existem outros roteiros? Claro que existe. Você mesma, eu, você mesmo, pode criar o seu roteiro de checklist de acordo com a sua realidade? Com certeza. Mas é sempre importante, antes de a gente criar o nosso, dar uma checada, né? Nesse roteiro que está em anexo da CVS. Que ele é muito, muito assim, didático, muito prático. E de lá, podemos coletar ideias, né? Para o nosso próprio checklist. Tá joia? Então, vamos iniciar pelo capítulo 1, claro. Onde ele vem explicar pra gente, né? Vai falar sobre as disposições iniciais da lei. E vem falar qual que é o objetivo dessa lei, a abrangência e depois as definições. O objetivo dessa legislação, gente, essa lei, este regulamento, tem como objetivo estabelecer os requisitos essenciais de boas práticas e de procedimentos operacionais padronizados para os estabelecimentos comerciais de alimentos e para os serviços de alimentação. a fim de garantir as condições higiênico-sanitárias de alimentos, dos alimentos. Trocando, né? Em miúdos, todo esse parágrafo, a gente tem que entender que o objetivo da legislação é tornar, né? O serviço de alimentação, seja ele comercial, um estabelecimento comercial, ou seja ele, gente, uma UAM, né? Uma cozinha dentro de uma empresa, o objetivo é de garantir que esse estabelecimento tenha condições higiênico-sanitárias seguras. Ou seja, que ele ofereça alimentação segura para o consumidor, para o colaborador, né? Para o comprador aí desse alimento. Esse é o objetivo essencial. A abrangência, né? A abrangência é para todos os estabelecimentos comerciais de alimentos e serviços de alimentação cujas respectivas definições encontram-se apresentadas na seção 3. Então, depois a gente vai dar uma olhada lá na seção 3, né? Mas aqui, eu gostaria de comentar aqui com vocês que é uma legislação do Estado de São Paulo, tá? Com relação às definições, as definições foi o material que nós trabalhamos logo no início do nosso semestre, lá em Higiene dos Alimentos, onde eu trabalhei com vocês definições importantes dentro desta área. E a CVS vem repetir algumas definições. Então, gostaria que depois vocês lessem essa parte. Ela traz muitas definições, né? Ela coloca aí por ordem alfabética, tá? E são definições muito importantes e pertinentes a esta área que nós já vimos. Vamos para o capítulo 2, então. Capítulo 2, o capítulo 2 todo, o que ele vai tratar? O capítulo 2 vai tratar da higiene e saúde dos funcionários, responsabilidade técnica e capacitação do pessoal. Então, nós vamos começar aí. O capítulo 2, ele se divide em Sessão 1, Sessão 2, Sessão 3, Sessão 4. Então, este capítulo 2, ele se subdivide em quatro sessões. Sessão 1, 2, 3 e 4. Vamos começar aí, Sessão 1. Controle de saúde dos funcionários. Gente, todos os funcionários que trabalham dentro de uma cozinha, seja ela sempre, gente, não vou ficar repetindo isso aqui, mas sempre sendo um estabelecimento comercial ou uma UAM, tá? Esse colaborador que trabalha dentro desta cozinha, eles precisam, eles também estão sujeitos aos exames laboratoriais e médicos exigidos pelo PCMSO. O que significa essa sigla? Programa de controle médica e saúde ocupacional. Então, isso é uma coisa que já existe, tá? Existe também aí uma norma que regulamenta isso, que é do Ministério do Trabalho, tá? E precisa também os nossos colaboradores da cozinha estarem aí, passarem por esse controle de saúde, tá? Qual que é o objetivo deste controle de saúde? Avaliar e prevenir problemas de saúde consequentes da atividade profissional. Então, pode ser que por conta, né, da atividade profissional que eu exerço, eu tenha, né, adquirido algum problema de saúde? Pode. Por isso que é preciso, né, que todos os que trabalham passem por esse programa de controle médico e saúde ocupacional. Não devem manipular alimentos os funcionários que apresentam patologias Então, aqui, a legislação, ela é bem assim, né, taxa ativa no sentido de quando, né, o colaborador não deve manipular alimentos, tá? Então, a gente precisa estar bem atento a isso. Bom, sempre a empresa, né, vai ter um médico que está inserido dentro desse programa de controle médico e saúde ocupacional. Esse médico, ele sempre vai preencher um papel, gente, chamado de ASO, A-S-O, que está na lei aqui pra vocês lerem. Atestado de saúde ocupacional. Dizendo se essa pessoa, se esse colaborador, colaboradora, está apto ou não a trabalhar ali, tá? Então, é muito importante que a gente se atente pra quando esse colaborador não possa manipular os alimentos, né? E esse funcionário deve ser afastado, encaminhado pro exame médico, né, se tratar aí, até persistir esses problemas de saúde. Assim que ele melhorar, ele volta, e daí o médico diz se ele está apto ou não para manipular os alimentos. Sessão 2, gente, ela vai tratar da higiene e segurança dos funcionários, certo? E ela tem pra nós aí artigo 10, artigo 11, 12, 13, 14, 15. Então, traz alguns artigos dentro aqui da sessão 2. O artigo 10, ela vai falar sobre higiene pessoal, né, que é uma coisa boba, mas que é preciso ser falado. Vai falar do banho diário que esse colaborador precisa tomar. Esta CVS aqui, ó, barba e bigode raspados diariamente. Então, gente, subentende-se que não pode nem barba e nem bigode, né? Se ele é raspado, é porque não pode. Unhas curtas, limpas, sem esmalte ou base. Mas base, ninguém vai ver. Não. Então, maquiagem leve. O que você entende, né, por maquiagem leve? Eu penso assim, gente. Eu estou sem nenhuma maquiagem agora, né? Dá para perceber. Mas eu penso assim, que às vezes um batonzinho, né, leve para o colaborador que vai se apresentar ao público, tá? Para quê? Para criar um aspecto assim mais, né, mais bonito, digamos assim. Mas essa maquiagem leve, é leve, levíssima, tá? É vedado. Utilização de adornos. Então, não pode colar amuleto, pulseira, fitas, brincos, piercing, relógio, anéis e alianças, entre outros. Minha aliança não sai por nada deste mundo. Tem que sair, tá? Tem que sair. Piercing. Não pode. Eu amo brinco, né? Tenho vários furos aqui na orelha. Tira todos, tá? Os objetos necessários para uso no trabalho, tais como caneta, lápis, papéis, termômetros, entre outros, devem ser colocados nos bolsos inferiores do uniforme. Então, é permitido ter bolso aqui embaixo? É permitido, tá? Inclusive, no jaleco, né, que vocês muitas vezes utilizam em aula prática, a gente sempre recomenda, faz dois bolsos aqui embaixo. O bolso aqui em cima, ele é ruim, porque às vezes você abaixar, fazer algum movimentinho, já pode cair, né, alguma coisa que esteja aqui neste bolso. Mas o bolso de baixo é bem mais difícil, tá? Outra coisa daí do artigo 11, que ele vai tratar, já falamos sobre a parte, assim, pessoal, né, higiene pessoal, o artigo 11 vai tratar dos uniformes, tá? Os uniformes que esse colaborador precisa usar. Bem conservados e limpos. Então, vai chegar algum momento em que esse uniforme precisa ser trocado? Com certeza vai, tá? Precisa ser renovado, porque não dura para sempre, né, pessoal? Troca diária, tá? Aquilo que eu já comentei com vocês. Algumas empresas, né, colocam alguma identificação, ou uma fita colorida, ou um número na manga, ou na gola, né, para saber se o colaborador, se o funcionário está alternando ou não esses uniformes, né, para saber, para comprovar se está acontecendo a troca deste uniforme. Utilização somente nas dependências da empresa. Então, não é para ficar desfilando por aí, por uniforme. O correto é, vocês vão ver, né, nas instalações sanitárias, ter vestiário. Uma coisa vai puxando a outra, né, pessoal? Então, ter o vestiário para o colaborador ter o vestiário ali para se trocar, tá? E daí, ele não precisar, ele não pode, né, vir do serviço com esse uniforme. Cabelos presos, totalmente protegidos, sapatos fechados, antiderrapantes, em boas condições de higiene e conservação, porque também acaba sendo um EPI para este colaborador. Botas de borracha para limpeza e higienização do estabelecimento, ou quando necessário. Então, as botas são permitidas, são importantes, mas utilizadas quando ele estiver aí no processo de higienização, limpeza, mexendo com água, né, até para que ele não escorregue. Bom, ainda falando dos uniformes, tá? Quem deve dispor esse uniforme para o colaborador, gente, é a empresa, certo? A empresa deve dispor, né, e também deve dispor para o colaborador os EPIs. Vocês estão estudando, vocês com certeza, em segurança do trabalho, a professora já orientou vocês com relação a esses EPIs, então esses EPIs têm que ser apresentes, têm que estar de fácil acesso para esse colaborador, têm que estar em bom estado de conservação, porque também não adianta ter um EPI que não está resolvendo nada, né? Em números suficientes e em tamanhos adequados, considerando quadro de funcionários e visitantes. Vai ter um momento que nós vamos aí falar sobre os visitantes, né? Que um estabelecimento comercial, uma cozinha, uma UAM, pode receber visitantes, mas eu tenho que criar condições seguras para esse visitante. E ter o EPI para ele é também uma condição segura, tá? Bom, é obrigatório o uso dos EPIs como? Tais como? Então, quais os EPIs podemos pensar aqui numa cozinha? Blusas, capa com capuz, para quê? Para entrar nas câmeras frias, gente. Luvas e botas impermeáveis para trabalhos em câmeras frias, ou para trabalhos que alternem ambientes quentes e frios, ou quando necessário. É vedado. O que é vedado? É proibido, tá? Proibido. Ou uso de panos ou sacos plásticos para proteção do uniforme. Sabe aquela coisa assim, ó? Tô com o meu uniforme, pego um saco plástico de lixo, abro ele e faço, assim, uma capa para mim. Isso não pode, tá, gente? Isso é proibido. O uso de avental plástico pode? Pode, né? Por quê? Vocês vão... Vocês já sabem que dentro de uma cozinha, mexemos com água aí o tempo todo, tá? Então, o uso de avental plástico deve ser restrito as atividades onde haver grande quantidade de água. E nunca, e não deve ser utilizado onde houver calor. O pessoal pega fogo, né? É questão de segurança pessoal. Nenhuma peça do uniforme deve ser lavada dentro da cozinha. Ah, meu avental sujou. Vou lavar ali na piazinha rapidamente, ali onde eu lavo as mãos. Ah, vou lavar ali na piazinha onde eu lavo salada. Nunca, tá? Jamais e nenhuma hipótese. O artigo 12, ainda estamos falando da higiene e segurança dos funcionários. Vamos falar, hein? Vai falar da anticepsia das mãos, tá? Então, a importância, né? Da higienização e lavagem de mãos. Uma época agora que estamos, todo mundo sabe dessa importância. Muitos vídeos, muitas aulas, muitas mensagens, né? Como higienizar a mão. Vamos falar um pouquinho aí das luvas. O uso da luva descartável de borracha, látex ou plástico não é permitido em procedimento que envolva calor, como cozimento e fritura. Porque pega fogo. E também, quando se usam máquinas de moagem, tritura, mistura ou outros equipamentos que acarretem acidentes. Imagine, né? A pessoa tá com uma luvinha de plástico e tá mexendo no moedor. O plástico, né? O plástico pega no moedor, era uma vez dedo e mão, tá? Então, não pode. Luvas de malha de aço. Não sei se vocês já viram, né? Mas as luvas de malha de aço são aquelas luvas utilizadas para os cortes, certo? Então, geralmente, elas são caras, tá, gente? Eu posso ter só um par, só uma mão, né? Então, se eu corto com a mão direita, eu ponho as luvas aqui de malha de aço na mão esquerda. Que é a mão que eu seguro a peça de carne ou do que eu vou cortar, né? Então, ela protege aí com relação ao corte nesta mão. Elas devem ser utilizadas durante o corte e a desossa de carnes. Luvas térmicas devem ser utilizadas quando a gente tiver calor intenso, como o uso de fornos, por exemplo, conservadas e limpas. A luva de borracha de cano longo é obrigatória na manipulação de produtos saneantes durante a higienização do ambiente, equipamentos e utensílios, coleta e transporte de lixo, higienização de contantores de lixo e limpeza de sanitários. Então, aquela luva de borracha, né? Que geralmente vem até aqui. Quando eu estiver lavando coisas, mexendo com o lixo, lavando coisas do lixo, né? Mexendo com equipamentos. Por quê? Para que também o produto não agrida a mão do nosso colaborador. Olha que item interessantíssimo, né? O item 4. Uma coisa que a CVS teve, gente, que reformular aí por conta da pandemia em que estamos vivendo. Olha o que fala aqui no item 4, vocês têm aí. É vetado o uso de máscara naso bucal. Então, na verdade, não era para usar a máscara, né? Por quê? Por causa do problema que nós já sabemos dessa coisa de ter que fazer a troca da máscara, né? E também as pessoas, às vezes, acham o quê? Tô com a máscara? Posso falar? Posso cantar? Posso assobiar? E não posso, tá? O que acontece? Chegou a pandemia para nós. Uma coisa inesperada. E a máscara veio, né? E tornou-se aí um instrumento. Então, vocês tiveram a palestra aí com a professora Ívia, né? Nessas mudanças de a pandemia, né? Não sei agora se foi vocês, se foi o segundo módulo, mas o que acontece? A máscara acabou entrando aí, principalmente para aquelas pessoas que estão servindo a comida, tá? Sessão 2 ainda, né? Da higiene dos funcionários. Vou falar sobre o artigo 13, né? Durante a manipulação dos alimentos, o que é vetado? O que não deve acontecer? Falar, cantar, assobiar, tossir, espirrar, cuspir sobre os produtos. Mascargoma, palito, fósforo ou similares. Chupar balas, comer ou experimentar alimentos com as mãos, sabe? Com um utensílio mesmo. Tocar o corpo, colocar o dedo no nariz, ouvido, assuar o nariz, mexer no cabelo ou pentear-se. Enxugar o suor com as mãos, panos ou qualquer outra peça da vestimenta. Fumar. Tocar maçanetas, celulares ou em qualquer outro objeto alheio à atividade. Gente, isso é seríssimo, né? Fazer o uso de utensílios e equipamentos sujos. Manipular dinheiro e praticar outros atos que possam contaminar o alimento. Então, a legislação, ela é muito clara, gente. Ela é muito curta e grossa. Essa que é a verdade. Não pode. É vetado. E aí a gente percebe quantos erros as pessoas fazem durante a manipulação dos alimentos. Celular, hoje, né? É o mal do século. Tudo bem. É o bem e o mal. Tudo bem. Mas tá muito mais sendo usado pro mal do que pro bem. Porque o pessoal não desgruda do celular nem na cozinha. Gente, é proibido. É fonte de contaminação. Vocês já estudaram as bactérias comigo. Vocês sabem dos perigos que elas causam, né? Das DTAs. Então, é muito complicado, tá? Às vezes, você vai nos estabelecimentos comerciais. A importância de nós termos um caixa pessoal. Porque não pode manipular alimento e dinheiro, né? Isso é muito sério. Artigo 14. Os funcionários devem higienizar as mãos sempre que necessário. Especialmente quando. Então, ele vem aí, né? Traçar pra gente todos os momentos em que esse funcionário deve lavar as mãos. Então, higienização de mãos é uma coisa que tem que estar embutida na cabeça dos nossos colaboradores. Da nossa cabeça. Porque a mão, né? É um instrumento de trabalho, mas é também um veículo de contaminação. Então, todos os momentos, gente. Chegar ao trabalho, utilizar os sanitários. Tossir ou soar o nariz, espirrar. Usar esfregões, panos, materiais de limpeza. Quando fumar, quando mexer com lixo. Quando tocar em sacarias, caixas, garrafas e sapatos. Quando tocar em alimentos não higienizados, alimentos que estão crus. Quando houver interrupção de um serviço ou for para um outro. Quando pegarem dinheiro. Então, são momentos que a legislação destaca da importância da lavagem de mãos. Artigo 15. Diz que deve ser afixado cartazes sobre o procedimento correto de higienização das mãos. Nas pias exclusivas para este fim. Então, vocês têm que pensar que dentro da cozinha é necessário ter pias. Está ali, né? Para que seja o quê? Para que seja exclusiva para a lavagem de mãos. Não para eu lavar as mãos na pia onde eu lavo panela. Não para eu lavar as mãos na pia onde eu lavo verdura. Em hipótese alguma, gente. Então, ter ali pias exclusivas para a lavagem das mãos. Instaladas estrategicamente na linha de produção. Inclusive nos lavatórios, banheiros e vestiários. Então, ter cartazes explicando e ensinando visualização como lavar essas mãos. Seção 3. A seção 3, né? Ainda estamos nesse capítulo. Vai falar sobre a responsabilidade técnica e capacitação de pessoal. As cozinhas industriais e os serviços de nutrição dietética hospitalares devem ter um responsável técnico inscrito no órgão fiscalizador de sua profissão. No nosso caso, conselho de nutricionistas. Existe o conselho regional e existe o conselho federal, cuja categoria profissional seja competente e regulamentada para a área de alimentos. Então, precisamos, gente, ser profissionais inscritos dentro do nosso conselho, né? Para estarmos aptos a sermos responsáveis técnicos. Capacitação de pessoal. Vai falar o artigo 17. Este funcionário deve ser comprovadamente submetido a curso de capacitação em boas práticas, oferecidas por instituição de ensino ou qualificação profissional ou pela vigilância sanitária, cujo conteúdo programático deve abordar os seguintes temas. Então, todo colaborador que atua na cozinha tem que passar por capacitação pessoal, por treinamento, tá? Que abordem as DTAs. Claro, gente, eu não preciso entrar em tantos detalhes, né? Eles não são técnicos, mas eles têm que ter uma ideia de que essas doenças existem. Higiene e saúde dos funcionários, qualidade da água, controle de pragas, qualidade sanitária ao manipular os alimentos e os procedimentos operacionais padronizados, os POPs, né? Vocês vão trabalhar bastante com POPs aí semestre que vem, né? Que são, na verdade, né? Os... Como fazer esses procedimentos corretamente. Então, é importante, é necessário, é lei. Que esse colaborador tem essa capacitação pessoal, tá? Detalhe, gente, toda capacitação pessoal deve ser registrada. Registrada com fotos, deve ser registrada com lista de presença. Esse colaborador, ele participou da capacitação, ele assina essa lista. Deve ser também, é muito interessante, né? Ser providenciado pra esse colaborador um certificado de participação dessa capacitação pessoal, né? Porque também tudo é currículo pro colaborador. E fica registrado, gente. O que é registrado é válido. O que é documentado é válido. Eu tenho como provar, tá? Sessão 4 vai falar aí sobre os visitantes, né? Uma cozinha, uma UAM. Pode receber visitantes? Sim, claro. O que diz o artigo 20? Todas as pessoas que não fazem parte da equipe dos funcionários são considerados visitantes. Os visitantes, né? Tem que estar informados sobre as boas práticas, cumprir os requisitos de higiene e saúde aí, que também são estabelecidos para os funcionários. O que que eu preciso, né? Cobrar aí desse visitante? O estar devidamente uniformizados com o avental. Existe, inclusive, até o avental descartável. Eu posso ter ali disponibilizado para os visitantes, tá? Rede ou gorro para proteção dos cabelos. E quando necessário, botas e protetores pelos pés, para os pés, fornecido para as empresas. Hoje existe, né? Um estilo aí, uma toquinha para os pés, né? Que são os protetores aí dos pés. Para não trazer nada de fora para dentro da cozinha. E daí os visitantes vão poder fazer essa visita de uma forma muito segura. Se os visitantes, gente, não se adequarem a essas normas, vocês podem falar, bom, então a visita não será possível? Sim, com certeza, né? Porque a legislação, ela não proíbe os visitantes. Ela simplesmente, ela coloca normas importantes para que os visitantes não prejudiquem todo o trabalho dentro da minha cozinha. Ok? Bom, vamos para mais um capítulo aí. Capítulo 3. O que o capítulo 3 vai falar? Qualidade sanitária na manipulação de alimentos. Então, o capítulo 3 vai abordar, né? Os cuidados que eu preciso ter no momento de manipular os alimentos. E isso, gente, começa a partir de quando? De quando o alimento chega na minha cozinha, né? De quando o alimento entra no meu estabelecimento. Então, isso faz parte até, já de cara, né? Com a recepção das mercadorias. Controle e recepção de mercadorias, seção 1. Então, vamos ter aí, seção 1, seção 2, como armazenar os produtos. Seção 3, pré-preparo dos alimentos. E seção 4, é o preparo. Pulei seção 4 aqui. Isso mesmo, seção 3, pré-preparo. Seção 4, preparo. Seção 5, distribuição desses alimentos preparados. E a seção 6, que termina esse capítulo, guarda de amostras. Não, termina na seção 7. Guarda de amostras em cozinhas. Seção 7, transporte de alimentos. Então, o capítulo 3, vão ter 7 sub-itens. 7 seções. Todas aí falando de uma forma geral, né? Da qualidade sanitária, da manipulação aí dos alimentos. Então, seção 1, aí primeiro, recepção de mercadorias. Então, existe essa tabelinha. Essa tabelinha foi copiada na íntegra da legislação, né? Como os alimentos devem ser recebidos. Tenho dúvida? Imprima essa tabelinha e deixe colado lá na minha área de recebimento. Quando for congelado, estar pelo menos menos 12 graus para baixo, tá? Ou conforme a recomendação do fabricante. Para os refrigerados, ele divide aí pescados, carnes e os outros produtos. Pescados, 2 a 3 graus. Carnes, 4 a 7. Demais produtos, 4 a 10. Todas também eu posso olhar ali a recomendação do fabricante. Gente, eu preciso de um termômetro. Até digo, às vezes um só é pouco, né? Mas termômetro dentro de UAM, dentro de cozinha, é instrumento de trabalho. Então, vou receber mercadoria. E essa mercadoria vem refrigerada ou vem congelada termômetro, tá? Preciso da ação do termômetro para conferência dessas mercadorias. Também é interessante eu fazer uma planilha, né? Onde eu coloco o recebimento de a tal. O que e a quantos graus eu recebi. Porque estando documentado, estou ok. Bom, gente. As matérias-primas, os ingredientes, as embalagens, os produtos, né? Devem ser mantidos em local limpo. Um local arejado, ventilado, organizado. Sem receber luz solar direto nesse produto. Não ter entulho, não ter material tóxico, certo? E separar sempre, né? Materiais de limpeza, dos alimentos e das embalagens e descartáveis. Então, preciso ter locais aí para a separação desses materiais. Ficam vetados outros tipos de caixa de madeira nas áreas de armazenamento. Então, artigo 27. Olha bem. As embalagens de madeira e de uso único, provenientes diretamente do fabricante, né? Ou também para alguns tipos de frutas, devem apresentar rotulagem e ser armazenadas em equipamento de refrigeração exclusivo. Então, tinha que ter um lugar para guardá-las exclusivamente. Se eu não tiver, gente, elas devem ser separadas dos demais produtos. Ficam vetados outros tipos de caixa de madeira nas áreas de armazenamento. Então, não posso. Caixas de papelão podem permanecer sobre refrigeração ou congelamento, se armazenadas em um local delimitado ou num equipamento exclusivo para este fim. Ou não deve apresentar sinais de umidade e bolores. Então, eu até posso guardar dentro da minha câmera caixas de papelão. Poder agora eu posso. Tá? A CVS, ela permite, mas num local delimitado. Então, que eu separe, tente delimitar, tá? Ou se eu tiver uma câmera, um local apropriado, só para guardar isso. Sem apresentar sinais de umidade ou de bolores. Bom, gente, uma coisa aí importantíssima, vocês já sabem disso, é que... É que, segundo o artigo 28, né? Os alimentos, os recipientes, as caixas, né? Tudo mais, não devem estar em contato direto com o piso, tá? Nunca encostados diretamente sobre o chão. Por conta de umidade, né? Por conta de algum aí... De algum bicho que possa aparecer, que não é para aparecer, né? Mas, principalmente, por conta de estar diretamente aí no piso. Então, todas as embalagens, elas têm que estar armazenadas sobre os paletes, né? Que dão uma distância, assim, do chão. Ou prateleiras, certo? Ou estrados. Estando estes, obrigados a manter distâncias necessárias do forro, das paredes e do piso. Para garantir ventilação, limpeza e, quando for o caso, a desinfecção do local ou circulação de pessoas. Os paletes, prateleiras ou estrados devem ser de material liso, resistente, impermeável e lavável. Então, pergunto para vocês, os paletes podem ser de madeira? Não, jamais. Como é que eu vou lavar, né? Então, eu preciso ter as prateleiras, né? E os paletes, onde eu coloque os alimentos, coloque os recipientes. Eles fiquem afastados do chão. Eles fiquem afastados da parede. Eles não fiquem lá encostados no teto. E eu permita uma boa circulação diária aí. E de pessoas, quando preciso. Os produtos reprovados na recepção ou com prazo de validade vencido, né? Inclusive, aqueles que vão para devolução ao fornecedor, devem ser identificados, colocados em local apropriado e fora da área de produção. Porque, gente, vai que alguém pega. Vai que alguém usa, sem querer. Então, tem que identificar produto para troca, ou produto vencido, produto reprovado, vai para devolução. Identificar muito claramente isso. Não é permitido comercializar alimentos com embalagens que apresentem sujidades, rasgadas e ou furadas, latas amassadas, com ferrugem, ou também estufadas e ou estufadas. Então, também são produtos aí que eu vou ter que colocar para o descarte, que não dá para eu utilizar. Bom, artigo 34, né? Tem alguns outros artigos, depois eu quero que vocês deem uma olhada. Eu fui já para o artigo 34. As temperaturas de armazenamento dos produtos. Vocês sabem já que os produtos sobre refrigeração também podem se estragar. Então, eu preciso ter uma ideia de que a quantos graus ele está, qual é a validade dele. Bom, na ausência de ter essa informação no rótulo ou do próprio fabricante, o que a CVS criou? Criou essas recomendações aqui para nós. Olhe bem. Primeiro, vou falar dos congelados e depois eu vou falar dos refrigerados. Produtos congelados, entre 0 a menos 5 graus, graus negativo, 10 dias. Menos 6 a menos 10 graus, 20 dias. Menos 11 a menos 18 graus, 30 dias. E menos que 18 graus, 90 dias. Então, vocês percebem que é uma coisa bem proporcional. À medida que eu vou diminuindo a temperatura, eu consigo aumentar mais os dias de armazenamento. Para os alimentos refrigerados, ela criou esta tabelinha aqui. Que na dúvida vocês podem consultar. Por exemplo, não vou ler todos para vocês para não ficar cansativo. Mas olha lá. Frios e embutidos. Gosto muito deste. Frios e embutidos, fatiados, picados ou moídos. Então, pensem, por exemplo, num queijo de mussarela. Num presunto, né? É um frio, tá? Ele pode estar fatiado, ele pode estar picadinho em cubinhos ou pode estar moído. Na geladeira, sobre refrigeração, câmera fria, sei lá, 4 graus, tá? Por 3 dias. 3 dias. Não por uma semana, não por duas semanas, não até quando embolorar. Ovos, ovos, mantidos na geladeira, máximo, sobre refrigeração, perdão, máximo a 10 graus por 7 dias, tá? Frutas, legumes, verduras, higienizados, fracionados ou descascados. Sucos e polvos, sucos e polpas de frutas a 5 graus por 3 dias. Então, assim vai, né? A tabela aí é bem longa. Mas é interessante, gente, saber que nós temos um prazo de validade dentro aí, né? Da minha câmera que refrigera ou da geladeira que eu uso. Mara, como que eu vou lembrar, né? Como que eu vou lembrar e quando eu fatiei esse queijo mussarela? Gente, tudo que vai, né? Para a câmera fria, para a geladeira de uma UAM, vai etiquetado. Vai escrito, fatiado dia tal. Posso até já discriminar. Válido até? Já conto 3 dias ali e já coloco a data. Tudo, o seu colaborador, o seu funcionário, tem que ter isso na cabeça, assim, ó. Que tem que fazer, tá? Que eu preciso, né? Etiquetar as coisas para não ter problema. Vamos para a sessão 3. Pré-preparo de alimentos, tá? Pré-preparo de alimentos. Vocês já sabem o que é pré-preparo, né? Então, isso é bem tranquilo para nós. Produtos e embalagens originais e limpas de madeira ou papelão podem adentrar na área de pré-preparo. E produtos e embalagens impermeáveis originais devem ser lavados antes de serem abertos, sempre que possível. Então, eu posso adentrar na área de pré-preparo com esses produtos. E um produto, por exemplo, que eu vou aí, sei lá, gente, uma lata, né? De ervilha, uma lata de milho, né? Sempre lavados antes de serem abertos. Não é permitido na área de pré-preparo o contato entre os alimentos crus e semi-preparados e prontos para consumo. O que chama isso? Contaminação cruzada, tá? O descongelamento dos alimentos deve ser efetuado segundo as recomendações do fabricante. É proibido descongelar alimentos em temperatura ambiente. Já falamos sobre isso. O descongelamento, ele tem que ser programado, pensado, né? Para ser feito sobre refrigeração. A legislação permite utilizar micro-ondas? Sim, né? O problema é não termos micro-ondas gigante para grandes quantidades de alimentos. O armazenamento lento deve ser feito sobre refrigeração em temperatura inferior a 5 graus e após o descongelamento, não recongelar. Nós já estudamos isso, inclusive lá nos passos, né? Lá da Organização Mundial da Saúde, lá nas chaves que nós estudamos. Para dessalgar carnes e pescados, devem ser seguidas as recomendações do fabricante, né? Por exemplo, uma carne seca, gente. Ou utilizar-se água potável sobre refrigeração até 5 graus ou em água sobre fervura. E nós vamos aí trocando essa água, né? Para fazer o dessalgue dessa carne ou deste pescado. Com relação ainda a pré-preparo, a legislação ensina a gente a higienizar aí os hortifrutis, tá? Como que é essa higienização, preciso fazer uma solução clorada, vocês já sabem disso, né? Os hortifrutícolas devem permanecer imersos por 15 a 30 minutos, seguidos de enxágue final com água potável. Recomendações aí da solução de cloro. 10 mililitros ou uma colher de sopa rasa de hipoglorito de sódio na concentração de 2 a 2,5% diluída em um litro de água potável. 20 mililitros ou duas colheres de sopa rasa na concentração de 1% diluídas em um litro de água potável. Essas concentrações, gente, o que é que acontece? Geralmente elas vêm também no rótulo do produto, para o fabricante, tá? Então também é bastante importante aí a gente observar essas concentrações de como preparar a solução clorada. Sessão 4, né, vai falar sobre o preparo dos alimentos. Então falando já do pré-preparo, vamos para o preparo. O que é a cocção, né, não tem segredo mais para nós, mas cocção é a etapa onde os alimentos são submetidos a um tratamento térmico por um tempo determinado ao produto, devendo atingir no mínimo 74 graus Celsius no seu centro geométrico. Então a legislação, ela prevê uma temperatura segura de 74 graus Celsius no seu centro geométrico, daí para cima, tá? Depois no artigo 42, ela vai falar sobre a questão da fritura, né, a questão aí dos óleos, ó. Eles não devem ser aquecidos a mais de 180 graus Celsius. Geralmente nas UAMs, nós temos as fritadeiras. As fritadeiras têm o termostato, né, onde a gente regula aí a temperatura que esse óleo vai chegar. Então dá para a gente ter essa ideia, né, essa noção de quantos graus aí. A questão aí da reutilização desse óleo, como que eu faço, né, a reutilização desse óleo, tá? Então temos esses detalhes aí com relação aos óleos de fritura. Ainda do artigo 4, né, a sessão 4, perdão, sobre o preparo de alimentos, o artigo 43, ele vai falar exclusivamente sobre a utilização dos ovos, tá? Então é muito importante, gente, vocês, eu, a gente se atentar sobre aí, os ovos, olha o que que fala aqui, olha. Primeiro eu tenho que saber de onde eu compro o ovo, né, conhecer aí o meu fornecedor, tá? Olha o item 2. São proibidas as preparações onde os ovos permaneçam crus ou mal cozidos. Proibidas. Os ovos cozidos devem ser fervidos por 7 minutos e os ovos fritos devem apresentar a gema dura. Então é bem clara a lei, né? Devem ser utilizados ovos pasteurizados, desidratados ou cozidos em preparações sem cocção. Como? Maioneses, cremes, mousse, então usar aí um ovo que ou ele é pasteurizado, ou ele é desidratado, ou ele foi cozido. O conteúdo do ovo não deve entrar em contato com a superfície externa da casca. É proibido vender ovos com casca rachada, é proibido utilizar ovos com a casca rachada, armazenar os ovos preferencialmente refrigerados, nós vimos já naquela tabela, né? É a tantos graus por tantos dias. Conferir a validade dos ovos, não reutilizar as embalagens do ovo, não é recomendável a lavagem de ovos por estabelecimentos comerciais, por conta da casca ser porosa, né gente? Então lavar só no momento em que eu for utilizar. Então o artigo 43 tá falando sobre exclusivamente aí o preparo dos ovos. Sessão 5 vai falar como deve ser a distribuição de alimentos preparados, tá? Os alimentos que eu preparei, que estão prontos, como que eu distribuo? Os alimentos expostos para o consumo imediato devem estar protegidos contra poeira, insetos, produtos, pragas urbanas e contra contaminantes oriundo dos consumidores. Tais como gotículas de saliva, fios de cabelo e também distantes de saneantes, produtos de higiene e demais produtos tóxicos. Então o produto tá pronto pra consumo, eu tenho que protegê-lo, mantê-lo aí seguro, como ele saiu quando ele ficou pronto. Uma coisa que eu gostei muito, gente, né, que acabou vindo com essa pandemia, foi eles terem criado aquela proteção de acrílico nos restaurantes, né? Por quê? Pra tentar aí distanciar mais, né, esse contato entre consumidor e alimento. Vocês acabaram de ver ali, né, falando que a gente pode transmitir alguma coisa pro alimento, pode derrubar um fio de cabelo meu ali, a hora que eu tô pegando esse alimento. Então é muito importante, achei muito legal esse sistema aí de acrílico separando, né, consumidor e alimento. Os alimentos expostos para o consumo devem obedecer os critérios de tempo e temperatura. Lembram desse binômio? Tempo e temperatura. Apresentados na tabelinha a seguir. Os alimentos que não observarem esses critérios devem ser desprezados. Então, separou aí a tabelinha em alimentos quentes e depois embaixo em alimentos frios. Alimentos quentes, gente, estar aí com o mínimo de 60 graus no centro geométrico por 6 horas e abaixo de 60 graus apenas por 1 hora. Os alimentos frios, até 10 graus por 4 horas, menos que entre 10 e 21, né, que não dá pra ser muito mais do que isso, senão já começa a ficar perigoso. Máximo 2 horas. Então vamos repetir essa tabelinha pra gente entender. Ó, alimentos quentes no centro geométrico do alimento estar com pelo menos 60 graus pode ficar exposto ali por 6 horas. Gente, ainda acho bastante, né, mas a lei prevê. Se estiver com menos de 60 graus por 1 hora. E os frios? Os alimentos frios, uma salada, uma sobremesa, tá? Até 10 graus, ela pode ficar exposta por 4 horas no balcão refrigerado, gente. Entre 10 e 21 graus, que já começa a ser uma temperatura mais perigosinha, por 2 horas só. Vai falar um pouquinho também ainda dos alimentos preparados, como que eu distribuo, né? A questão aí da água do balcão, que eu preciso trocar diariamente. Esta água do balcão tem uma temperatura correta pra estar? Tem 80 a 90 graus Celsius. Ventiladores e ar-condicionados são permitidos, desde que o fluxo de ar não incide, né? Diretamente sobre os ornamentos e os alimentos. O recebimento de dinheiro, cartões ou pagamentos de despesas, deve ocorrer em uma área específica, né? Com funcionários responsáveis por isso. E esses funcionários não manipular os alimentos. É permitida a reutilização de alimentos para fins de doação gratuita. Isso é uma coisa nova, viu gente? A antiga CVS não previa isso. Então, você pode doar alimentos? Agora você pode. Incluindo-se as sobras em quaisquer das etapas de produção. Desde que tenham sido elaborados com observância das boas práticas descritas nesta norma. Entre outras estabelecidas pela legislação sanitária vigente. As sobras não incluem os restos dos pratos dos consumidores. Então, você já sabe a diferença entre sobra e entre resto. Então, a sobra a gente pode doar agora, desde que eu manti as boas práticas. Os restos não posso, é lixo. Guarda de amostras em cozinhas industriais de serviço de alimentação. Então, o artigo 56, ele vai falar sobre a importância da guarda de amostras. Mas, eu preciso todo dia separar amostras aí. Os alimentos devem ser colhidos na segunda hora do tempo de distribuição. Então, vamos pensar? Começo a servir meu alimento das 11h às 1h. Por exemplo, lá na minha empresa. Das 11h da manhã até a 1h. Ótimo. Então, que horário que é o horário correto para eu tirar a amostra? A partir da segunda hora. Então, meio dia. É duro, viu gente? Porque é a hora do... Voco-voco, né? Da correria. Mas é o correto pela lei. Utilizando-se os mesmos utensílios empregados na distribuição. E de acordo com o seguinte método da colheita. Então, tá a colher ali para tirar o arroz? É com aquela colher que eu vou colher a amostra do arroz. Tá com a concha ali para eu tirar o feijão? É com aquela colher ali que eu vou tirar o feijão. E assim por diante. Como, né? Tá falando aqui. Identifico as embalagens ou sacos esterilizados com o nome do estabelecimento, nome do produto, data e horário e o nome do responsável pela colheita. Higienizo as mãos, né? Abro a embalagem ou o saco sem tocá-lo internamente. Porque ele é fechado, tá? Ele é lacrado aí dos dois rádios. Então, eu vou abrir ele, né? Eu abro ele, mas sem tocá-lo internamente. Sem assoprar para abrir. Por favor. Colocar a amostra do alimento. Mínimo de 100 gramas. Tá? Então, preciso ter. Cinco. Retirar o ar e, se possível, fechar a embalagem. Então, eu tento tirar o máximo de ar aí e fecho essa embalagem, tá? Temperatura e tempo de guarda dos alimentos. Os alimentos que foram distribuídos sobre refrigeração devem ser guardados no máximo a 4 graus Celsius por 72 horas. Sendo que os líquidos devem ser guardados somente nesta condição. Então, não congela o líquido, certo? Os alimentos que foram distribuídos quentes devem ser guardados a congelamento a menos 18 graus ou 18 graus negativos por 72 horas. Então, na verdade, é assim. Vamos tentar resumir isso de uma forma mais fácil para vocês. As amostras, elas têm que ser guardadas por 72 horas. Tanto faz com a amostra sede, certo? Sucos líquidos e tal nunca congelam. Sempre refrigerador. Tá? Aqui fala máximo 4 graus. E os alimentos que estiveram, né? Sobre refrigeração, salada, sobremesa, também na geladeira por 72 horas. Os outros alimentos, eu coloco os saquinhos no congelador com menos 18 graus e deixo congelar ali por 72 horas. Não teve problema, ninguém passou mal, ninguém reclamou. Vou pegar essa amostra e vou descartar. Vai para o lixo. Tá? Transporte de alimentos. Sessão 7. Estamos terminando já este capítulo aqui, falando que é o capítulo 3, enorme, vocês viram, falando aí sobre o transporte de alimentos. Artigo 53 fala sobre a importância de estabelecimentos que transportam alimentos ter uma relação individualizada de cada veículo transportador. Manter um veículo separado para o transporte de alimentos. Deve possuir a cabine do condutor isolada de um compartimento de carga fechada, bom estado de conservação, livre de produtos, substâncias, animais, pessoas e objetos estranhos à atividade de transporte de alimentos. Higienizados e com a temperatura do compartimento de carga em conformidade com as cargas transportadas. Transporto carne. Tenho que ter a temperatura aí do meu compartimento refrigerado, a fria. Não transporto alimentos refrigerados. Não tem problema. Então tem que ser aí, né gente? Estar em conformidade. Artigo 56, ingredientes e matérias-primas alimentícias, embalagens para alimentos, alimentos preparados ou prontos, industrializados, né? Não devem ser transportados em contato direto com o piso do compartimento de carga. Então é interessante, é importante, é necessário, é lei, que dentro do compartimento de carga, eu tenha um pallet, né, para colocar esse alimento, esse ingrediente, essa matéria-prima, esse alimento preparado, esse alimento industrializado, em cima desse pallet, né? Para não ficar diretamente sobre o chão. Não é permitido o transporte concomitante no mesmo compartimento de carga, de alimentos preparados ou industrializados cruz, semiprocessados ou pronto para o consumo, com ingredientes, matérias-primas, embalagens alimentícias. Se estes representarem risco de contaminação cruzada, aqueles. Então, transportar, ah, vamos aproveitar a viagem? Vamos levar tudo numa vez só? Mas se eu tiver aí, né, o perigo de contaminação cruzada, eu não posso transportar. O transporte do alimento deve ser realizado em condições de tempo e temperatura que impeçam a contaminação e o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos ao homem. Então, controle de tempo e temperatura, para não ser uma temperatura, para não estar numa temperatura perigosa em um tempo, né, que exceta o tempo recomendado. Higienização das instalações e do ambiente. Eu quis falar sobre esse capítulo 4, nós já estamos encerrando, porque é um capítulo curto, tá? É proibido varrer a seco e lavar panos de limpeza na área de manipulação. Então, área de manipulação não se lava, não se varre. Área de manipulação se lava, lava-se, joga água, tá? Fazer uso de panos não descartáveis para secar utensílios e equipamentos. Então, guardo napo de pano, né, uma coisa que não existe em UAM. Em UAM eu trabalho com panos descartáveis. Sabe, gente, estilo perflex? É aquilo, tá? É proibido reaproveitar vasilhanos de produtos alimentícios para envasar produtos de limpeza. Nossa, eu abri um pote de azeitona super bom, super legal, ele tem tampa, tudo. Vamos pegar esse pote e reaproveitar e pôr produto de limpeza? Nunca, jamais, proibido. É proibido animais domésticos no local de trabalho, né? E escoar a água residual da higienização ambiental para via pública. Que essa água saia, né, essa água que eu higienizei, que eu tô lavando, em via pública. Os produtos usados para limpeza e desinfecção, né, dos alimentos, da cozinha e tudo mais, tem que ser produtos registrados, gente. Eu tenho que ter um local específico para guardar os produtos de limpeza, né? Isso já na casa da gente já deve ser assim, tá? E esses produtos, gente, ele tem que ter todos os dizeres de rotulagem obrigatórios para produtos saneantes estabelecidos pela legislação federal. E dentre eles, informar os dados completos da empresa, CNPJ, autorização de funcionamento, informações sobre precauções e cuidados em casos de acidente. O que eu quero dizer com isso? O que a lei quer dizer com isso? Que nesses estabelecimentos, nessas nossas cozinhas, estabelecimentos comerciais ou UAM, pessoal, eu não posso, gente, usar produtos de limpeza sem rótulo. Sabe esses vendedores que às vezes passam na casa da gente? Olha, eu faço produtos de limpeza, eu vendo, eles vêm em garrafa pet ali e tal. Proibido, gente, porque esse produto tem que ter rótulo, tem que estar numa embalagem correta, tem que ter CNPJ, tem que, eu tenho que saber quem fabricou, telefone, contato, qualquer problema eu tenho para quem ligar, eu tenho para quem avisar. Bom, galera, por hoje é só, que já foi muito, né? Vocês veem como a legislação, ela é, ela é assim, complexa. Não acho que ela seja difícil de entender, mas ela tem muito conteúdo, né? Então, a professora decidiu parar aqui. Na nossa próxima aula, nós vamos continuar a partir do capítulo 5, que vai falar aí a questão do suporte operacional e vamos tentar aí terminar toda a CVS 5. É realmente, né, um assunto muito pertinente, um assunto bastante importante. Talvez nunca saberemos essas coisas de cor, mas temos que andar aí com a legislação conosco, né? Para podermos segui-la da forma mais, mais assim, completa possível, tá? Uma boa aula para vocês, bons estudos e até semana que vem, se Deus quiser. Um beijo grande, fiquem com Deus.